Jabelix perguntou se vai desbloquear a compra de pontos heróicos vilanescos. Não sei, você vai comprar pra quem, Jabelix? Pra um humano. A sessão zero, nem criamos personagem ainda. O que que a gente diz pro Deus da Morte? Hoje não. Essa campanha é mortal, mas morrer na criação de personagem é um pouco complicado. Né? Na segunda edição do AD&D dava pra saber isso. Uma jogadora tinha que ser muito burra mesmo assim, eu já vi acontecer. Eu acho mais fácil isso acontecer em GURPS do que na D&D, mas tudo bem. Em GURPS, isso podia acontecer de o jogador morrer na criação de personagem. A cabeça explode. Tá aí, cara. Eu vou considerar botar GURPS na minha lápide. Né? É, não tem pessoa que tenha lido o livro básico de GURPS que não tenha tentado fazer a ser mesmo no GURPS. Aí você descobre que você é um personagem de cinco pontos. Não é? Não é? É. E você descobre que os seus cinco pontos vieram de uma desvantagem. Ou várias. É. Vamos colocar no seu epitáfio, Mariana. Morreu como viveu, culpando GURPS. Perfeito. Eu acho que apesar de tudo, é ser uma vida que vale a pena. Botei a culpa na coisa certa. Né? Só pra ter certeza, o pessoal que tá escutando a stream, o som tá bom mesmo? Vocês têm certeza? O pessoal disse que sim. Mas vocês têm certeza? Às vezes eles estão com o som alto também. A gente tá com o som mais baixo. Uhum. Tem certeza. É. O som, pelo que tava saindo aqui da última vez, o som tava bom. Ele tava baixo, mas ele tava baixo bom. Se eu tivesse no meu celular com o som no último, eu sei que ia tá bom. Mas por que é essa dúvida toda? Essa suspeita? Tô com medo das práticas esotéricas entre os dois PCs aqui. Porque aqui no meu PC, tá notificando que tá super baixo toda vez que o som sai, entendeu? Ele não tá subindo. Sabe? Quando a voz vem, a barrinha não sobe. Ela tá lá embaixo, apesar de estar em 100%. E a gente tá tipo, que bruxaria é essa? Só que no fone de ouvido da Mariana, o som tá estourando. Então, ele tá captando o som do lugar errado. Quer apostar? Bom, de qualquer maneira, todo mundo falou que tá certo, tá bom. Uhum. Não duvido nada que esteja captando o lugar errado. A gente vai ter que reiniciar esse negócio depois e refazer. Mas, não hoje. Mas o pessoal tá falando que tá bom, Mariana? Se você quer baixar o seu, então... Não, o meu tá tranquilo aqui. Antes eu tava ficando surda. Agora tá ok. Assim, tá alto, mas tá ok. Não tô ficando surda, sabe? Aham. É por isso que eu defendo que se algum dia a gente achar um computador num jogo de Pathfinder 2ª edição, teste é o cultivo. Eu concordo. Você pede pros deuses, diz amém e aperta. Olha o coverley bonito pro jogo. Que belo. Ficou bom, hein? Tá de parabéns esse coverley. Olha o coverley que eu levei só um mês pra fazer. Ficou muito bom mesmo. O que importa é o que tá feito. Né? O que importa é o que tá feito e que não fui eu que fiz. Melhor ainda. Eu deixei isso subentendido. Não precisava falar, assim. E caso as pessoas estejam se perguntando como a gente vai fazer personagem, mas já tem a insuleta deles ali, mistério. Ah, calma, gente, né? A imagem, pelo menos, do personagem tem que achar, mas vocês vão ver a gente criando. A imagem, eu sei, eu tenho um pacote que tem mais de mil, né? Então, fora que assim... Imagem? Imagem é fácil, mas vocês têm nome? Eu tenho! Eu falei, eu tinha, eu anotei e perdi. Agora eu sou desnomada. Eu tinha algumas possibilidades. Eu já tenho nome, apelido e nome pra dragão. Eita! Calma, spoilers! Spoilers! Beleza, então, gente. Posso começar? Pode! Boa tarde, guardiãs e guardiãs. Estamos aqui pra começar a sessão zero de Era das Cinzas. Finalmente jogando uma campanha de Pathfinder 2ª edição. Eu sou o Max Cadmo, sou o GM dessa campanha. E comigo eu tenho os meus jogadores. Mariana? E aí, gente, tudo bem? Quanto tempo? Aqui é a Mariana. Meu personagem ainda não tá com o nome revelado, mas eu que tô streamando essa sessão, então não vou poder ficar no chat com vocês. Estou com saudades. Um beijo! Peppa? E aí, galera? Aqui é o Peppa. Preparado também pra sessão zero. E ansioso pelos nossos personagens. Herbert. Olá, pessoal. Aqui é o Herbert. Eu vou ser a doutora Riverstone dessa campanha. Cuidado com os spoilers e bora lá. Marinês. E aí, gente? Aqui é a Marinês. Quanto tempo, né? E é isso. Eu vou ser a Healer de novo, mais uma vez. E pra finalizar, Danilo. E aí? Sou Danilo. Vou jogar com magia, pra variar no Pathfinder da segunda edição. Eu sou um tanque, tá? Eu sou forte e poderosa. Então, gente. Era das Cinzas é o primeiro Adventure Path que a Paz lançou pra segunda edição. O tema dele é masmorras e dragões, basicamente. Então, ele serve mais como uma apresentação pro sistema e pro mundo de Golarion. Então, não vou saber dizer quão básico ele realmente é, porque eu só li a primeira aventura, li o layout da aventura inteira, mas pareceu divertido e a gente tava querendo jogar alguma coisa. Com certeza. Ela é o grande rolezão em Golarion. E ela traz spoilers e resultados de várias Adventures Past, pra incrível que pareça, da primeira edição. Então, a gente vai começar a Sessão Zero com um passo a passo da criação de personagem. E a primeira coisa que eu vou fazer é deixar o povo comentar sobre o que eles estão pensando, enquanto eu lembro de abrir o livro e tuitar que a gente tá online. Quer começar, Peppa? Posso, posso começar. Então, né? Eu estou querendo fazer um Cobold Fighter com Arquétipo em Cavalier. Você já tem alguma ideia da personalidade dele? Medroso. Bovarde. É exatamente por isso que ele tem um apelido. Qual? Que a menos que alguém tenha alguma questão passada com ele, não vai saber esse apelido, porque ele não gosta desse apelido. Ah. Fá F. Porque, de acordo com o Google, é covarde em... 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 Dracônico. Fá F? Fá F. Ah, Fá F. Marinete, qual que é a sua ideia de personagem? Eu vou fazer uma clériga full suporte e vamos ver o que vai dar, porque aqui não tem, ela não vai ter muita vida, né? Porque é como se fosse, aspas, magia branca, né? Então, eu não tenho muita vida e nem muita defesa. Eu tô meio receosa de como vai funcionar, mas vamos nessa, né? Eu vou ser... Qual que é o nome da minha raça, Adan? Eu sou uma planta. Lexi. Isso. Lexi. Você vai ser, então, o clérigo enclausurado lá, o Cluscred? Isso, eu sou a clériga enclausurada. Legal. Aí, a planta, eu achei interessante que eu podia fazer uma planta que se alimenta de restos das pessoas, tipo, de corpo, de etc., que seria fungo, né? Aí tem as plantas que se alimentam do sol, da terra, tem vários tipos de detalhezinhos nessa raça. É bem interessante. E você decidiu? Você vai com meus colegas ou não? Não, não vou com meus colegas. Agora, eu fiquei com a dúvida. Um leste vegano é canibal? Eu acho que sim. Eu acho que deveria. Eu acho que devia ter toda uma corrente para poder fazer os lestes firarem todos os carnívoros, porque veganismo é um negócio muito antiético. Vamos lá. E você, Hebert? O que você vai fazer? Bom, como é explicando o fato que eu sou a doutora Rivera Sangre da campanha, eu estou jogando numa mesa, essa campanha, a gente toma no livro 3. Então, como eu estou jogando aqui, aí eu resolvi fazer uma personagem que tenha a ver com esse negócio de previsão do futuro e visões do futuro, para, pelo menos, justificar se eu soltar alguma spoiler sem querer ou tomar alguma atitude que eu não sabia que a gente não sabia ainda. Então, eu estou fazendo um personagem que é um bruxo, o bruxo do destino, o Fate. E a ideia é ser um personagem de suporte sem ser healer. É um buff, deve buff. Qual que vai ser a raça? Ah, sim. Você, o membro fã e obrigatória, você é o catfouque, o povo gato. Danilo? Eu vou ser um feiticeiro elemental do fogo, que eu quero ver o mundo pegar fogo mesmo e pronto. Eu sou um belo isoque, é, hetfouque. Então, a gente tem um gato, um rato, uma planta, um lagarto. Eu vou fazer uma champion, na verdade, uma paladina de escudo, porque eu vou ser o tanque desse grupo. Eu sou uma kobold prateada, muito bonita. E eu decidi que a minha arma favorita é a mordida. Então, sim, eu vou dar role attack mordendo as pessoas. E eu decidi que meu nome vai ser a Jan, que é Naja, ao contrário, que é o moido. Meu Deus. Então, é isso. O grupo é basicamente um gato médio e vários personagens que batem, tipo, no joelho dele andando por aí. Um rato, uma planta e dois lagartinhos. E daí a gente anda, todo mundo junto. Eu sou linda. Na verdade, tudo é um delírio do meu personagem, que está na casa, de uma dame, em casa, e tem duas lagartixas na parede, um vaso de planta, e eu acho que é uma grande aventura. No final, vai ser isso, né? Eram todos os delírios de um idosa. João, a gente tem as imagens para mostrar dos personagens já ou não? Beleza. A minha eu mandei de novo lá no Discord, que eu tinha perdido no computador. Então, se você quiser, está lá. Eu não sei se eu fiz upload delas. Eu acho que não fez. Se você fez, não está aqui para mim. A minha está lá no... Primeiro eu estou terminando de twittar que nós estamos online. A minha está no Discord, Mariana, no NetHoney. Beleza. Daqui a pouco eu olho. Quer que mande lá também? O Max falou que não precisa, não. Acho que ele tem aqui. Mas é aquele que vai ter que dar upload, então? É porque estão gravando da tela do... O ouvinte da Mariana, né? Então, ainda que ela abra e coloque no... Coisa, não vai dar certo. Precisa estar no ouvinte. Aham. Beleza. Eu sei que eu tinha pensado mais ou menos na build da minha e já esqueci tudo. Então... Bom, a gente pode aproveitar e ir falando sobre as impressões da criação de personagem da segunda edição, já que essa é a primeira campanha. Eu gostaria de começar com isso por um simples fato de que, pensando no meu personagem, eu esbarrei na coisa mais maravilhosa que eu achei da segunda edição. Armas. Armas e mais armas e mais armas. Muitas armas divertidas e com muita coisa legal. Eu, originalmente, ia usar apenas a armadura pesada, mas depois de ver tudo isso, eu estou pensando em investir também em destreza. Porque nas novas expansões da segunda edição, chegou a boleadeira, né? Você pode dar tripa à distância. Eu achei isso o máximo. Ô, louco! Pois é. Você recebe um menos dois, né? Por você usar esse Atléticos à distância, mas você pode usar com ela. E como todas as armas que têm o traço de tripe, ela soma o mais X dela. Então, se você tem uma arma mais três, vai ser menos dois da penalidade, mais três da arma. Eu achei muito legal. Assim, as armas têm uma variedade muito grande. Porque as armas sempre foi... Ah, qual o dado de dano a essa arma não faz mais diferença nenhuma. Na segunda edição, não. Cada arma tem o seu propósito bem específico. Você pode fazer vários combos. Desde punhal até... Exato! E exatamente por isso que eu achei tão legal, sabe? O fato de você ter uma arma agora com o traço tripe ou desarme ou qualquer coisa, conta muito pra isso. Tanto que eu estou usando... Que pelo que eu tava vendo, eu queria ter no mínimo uma flail, uma mangosh, né? A faca lá. Uma javelin, né? Pra você conseguir jogar à distância. E uma bola, né? Uma boleadeira. Mas o que que cada uma vai fazer exatamente? Por que que você escolheu essas? Fleio e... A mangosh tem a vantagem que, tipo, são duas armas que têm... Se eu não me engano, a fleio tem desarme e trip. E a mangosh tem... Ah, eu não sei. Eu sei que entre elas você consegue bastante manobra, sabe? Com a vantagem que uma delas é uma faca, então é uma arma de extremamente curta distância e que é slash ou piercing. Então, é muito bom por causa disso. A javelin é uma forma de você atacar à distância, né? E a boleadeira é uma excelente forma de você dar tripe à distância. Tripe à distância é legal mesmo, hein? Tripe à distância é muito legal. Ainda mais você sendo small, né? Ainda mais você sendo small. E como eu tenho a vantagem de ser um cavalier, né? Eu vou acabar tendo muito movimento no turno. Então, tipo... Isso dá uma certa dinâmica. Você poder estar onde você quiser, derrubar quem você quiser, sabe? Eu tenho uma arma na mão, mas a bruxa ficou uma classe bastante versátil. Tanto é que o pessoal tá reclamando até que ela, tipo assim, algum tipo de bruxa dá pra fazer tudo que o mago faz e mais alguma coisa. Mas, no geral, ainda é um cast baseado um pouco em fazer debuff, né? Nos oponentes e no familiar, que agora o familiar é um pouco mais encorpado, né? Que o familiar não é um animal mais normal, é uma manifestação dos poderes da bruxa. E aí, eu tô querendo focar bem nesse ponto mesmo do familiar. E aí, eu ainda tô aqui pensando se vai ser mais voltado pra lançar magia ou pra combate. Só pra avisar pessoas, eu estou pronto. Vocês podem parar de enrolar o chat, tá? Manda ver. Mas, cadê nossas imagenzinhas bonitas? Ah, isso vai demorar ainda. Merda. Beleza, então. A aventura de Aira das Cinzas, ela começa no leste de Isgur, que é um buraco perto de que ele acha. E eu estou mudando o pessoal pro mapa. E é aqui. E o que que tem, Isgur? Sensualmente, não tem nada. É uma roça. Isgur é onde fica a tolice de Etra, ou pedra pestilenta. Olha só. Roça. Só tem nada, então. Tipo, pra vocês terem uma ideia de algumas coisas... É, aqui pro lado, na... Não tá aparecendo com as pessoas, sei lá, tá? Tem as Montanhas dos Cinco Reis, que é mais ou menos onde fica o Reino dos Anões, aqui. Kionin, aqui pra cima, é onde fica o Zerpho. No Mery, é onde caiu o Manaus Espacial. River Kingtons é onde acontece o Kingmaker. Sarkores, lá em cima, é onde acontece o... Esqueci o nome da campanha mídica, que tá indo pra PC também. Reef of the Rituals. Eu não lembro. Não, aqui é Magnimar. Então deve ser... Estou robosa aqui, ó. Aí, onde você tá? Eu vou... Tá aqui o meu PTSD. Ou cidadezinha ruim. Quintargo, aqui, é onde vocês devem estar acompanhando o Hell's Rebels, com o Kyle e o Fael. É Goryan, é onde a gente parou a campanha de Hell's Vengeance. Jade Regent não aparece nesse mapa. E... Onde fica... E aqui, Irizen, era onde a gente tava no... Reinaldo Inverno. Agora a gente tá tão pra lá do mapa que não tem mapa. Pois é. Mais ou menos pra cá. Aí agora... Fiquei com uma pinha melhorzinha de Esger. Vocês estão aqui. E eu acho que... Tulice de Etra fica aqui pra baixo. Isso. Essa do X-Pown também tem uma aventura que é chamada... Destruição Chega do X-Pown. Doom comes to do X-Pown. Uhum. A aventura da primeira edição é uma das últimas, inclusive. Então, basicamente, a aventura começa numa cidade chamada Bridge Hill, que o pessoal da New Order traduziu pra Colina Fenda. Então... E essa cidade tem uma história muito interessante. A cidade pensa assim, que pra resolver os problemas da cidade de quando em quando, eu acho que uma vez por mês, eles fazem um bagulho chamado... O chamado por heróis. Que eles convocam heróis e pessoas que querem se tornar heróis aventureiros pra resolver problemas que eles acham que a guarda municipal não consegue. Ou que seria trabalho demais pra guarda municipal resolver. Então eles têm um orçamentozinho separado só pra isso. Aí a ideia é que os nossos bravos aventureiros estão indo participar justamente do chamado por heróis deste ano slash mês, que eu tenho que descobrir quando que é ainda. Então... E a aventura vai começar mais ou menos nesse ponto. E é... Eu não lembro se é um ano depois ou se são seis meses depois que teve toda a aventura do Tirano Sussurrante. Que foi a última aventura da primeira edição. Então aí eu espero que o Hebert saiba. É... Normalmente as APs, com exceção de duas, começam seis meses depois do anterior. Então... Então seis meses depois do Tirano Sussurrante ter sido supostamente derrotado em Absalom, nós começamos a nossa aventura aqui, com os nossos heróis indo responder o chamado da cidade. Então basicamente estão indo lá levar o currículo deles. Então, inclusive, ela acontece... É, tipo... A cronologia dela é bem próxima da Pedra Pestilenta também, não? É, elas podem estar... O começo dessa aventura aqui é capaz de estar acontecendo ao mesmo tempo que Pedra Pestilenta. Pois é. Fazer um crossover. Aí, o legal das aventuras da Paiso, gente, é que as Adventure Caps, é que eles lançam um livro de graça, que é o Guia do Jogador, para a aventura. Que ele dá mais ou menos um... uma ideia no que você for. O que que... que tipo de personagem que você pode montar, para não... para você não ficar... não sentir que o seu personagem é inútil. Então, por exemplo, você fazer um Ranger especializado em deserto na aventura de... reinado do inverno, por exemplo. Então, e esse tipo de coisa? Aí... Claro que o jogador sempre quer tentar, né? Exatamente, né? Depois acha ruim. Então, vamos começar pela... criação de personagem. Eu fiz um ABC disso aqui. Vamos ver se eu montei ele direito. Então, vamos ver se eu montei ele direito. Então, vamos ver se eu montei ele direito. Teoricamente, todo mundo pode controlar esse tokenzinho aí embaixo, tá? Beleza. Então, a criação de personagem de Pathfinder, a gente começa pela ideia do conceito. Quero que as pessoas estavam discutindo mais cedo. Podemos andar livremente para esse mapa sem spoilers? Pode. Então, beleza. Esse bobe, acho que eu não coloquei nem limitação por... de onde vocês não têm visão. Então, pode só andar por aí. Eu só fiz uns mapinhas para ter o que mostrar na tela, enquanto a gente discutia a criação de personagem. Beleza. Então, a ideia do... da segunda edição de Pathfinder é que você siga, tipo, um ABCDE. Então, com o AR começando com a ancestralidade, que é o que antigamente a gente chamava de raça. que é o que a sua ancestralidade garante para você. Ela vai basicamente definir os seus pontos de vida, o tamanho, a sua velocidade básica, melhoria de atributo, defeito de atributo, seus idiomas, algumas outras habilidades e a herança. Então, abre só a ficha aí. O pessoal aqui já tinha decidido exatamente qual era o... qual era a raça deles. Eu vou abri-las aqui para mim. Algumas raças que a gente vai usar ainda não foram... acho que todas as raças que a gente vai usar ainda não foram traduzidas, né? Não. Então, se a gente puder, a gente tenta. Se não puder, paciência. Então, a primeira coisa é colocar 10 em todos os atributos, se a ficha já não vier com isso automaticamente. Já vem. E eu vou estar ajudando aqui a Mariana, que é o que vai estar streamando, né? Uhum. Então, mas se vocês tiverem essa discussão entre si, conversem com o pessoal do chat, para verem mais ou menos o que... Eu só tenho uma ideia do que vocês estão fazendo. Beleza. Bom, pode falar, Herbert. Eu ia dizer que já barra que somos... Na segunda edição, tradicionalmente, as pessoas, cada um domina um atributo e nós somos cinco. Então, um atributo vai ficar de fora. Já não dá para fazer um grupo perfeito. Vocês querem combinar isso? Se tem alguém que seja bom nos básicos? Eu acho que bota todo mundo em carisma e dane-se. A gente tem que ser um grupo de pessoas pequenas e lindas andando por aí. Herbert, se eu não estou enganado, o seu atributo vai ser inteligência, né? Cadê a pinta? Exatamente. É. O meu primário é força. Eu provavelmente vou acabar tendo força muito alta, até por causa do Atlético. Né? Vocês começam a preencher umas coisas na hora, né? O de Danilo é carisma, né? Carisma. Danilo, você vai ter o seu carisma maximizado? Dezoito. Muito bom, muito bom. Começando aqui, amontando a ficha da Elune, a gente começa ali pelos pontos de vida. O Cobold tem a imensa quantidade de seis pontos de vida. Ah! Uhum, uhum, uhum. Eu sou um tanque! Aí no tamanho ali em cima, acho que você já colocou como small, né? E a sua velocidade aqui embaixo no ficha é 25 pés. Se eu não me engano, é a velocidade básica de quase todas as raças, não é? Aham. Alguém começa com 30 atualmente? Acho que não, né? Elfo. Elfo. Elfo é a raça. Alguém tem que ser covarde. É. Elfo é a raça mais rápida do jogo, por enquanto. Aí, o Cobold, ele tem as melhorias de atributo em destreza e carisma. O que isso quer dizer? Toda vez que você ganha uma melhoria de atributo durante a criação de personagem, você aumenta em dois pontos esse atributo. Então a Elune vai aumentar em dois pontos a destreza dela e o carisma dela. Eu sou bonita. Mas cadê meu negócio de uma... É só clicar na engrenagenzinha. E outras raças? Como é que é? Danilo, nos conte da sua. Pera, ainda tem mais uma melhoria. Tem a melhoria de atributo que é livre. Você pode escolher qualquer atributo que você já não tenha ganho uma melhoria. Vou botar em força então, porque eu sou forte. Eu mordo com força ou eu mordo com destreza? Acho que você morde com destreza. Na verdade, é... Boa pergunta. Vê se tem traço de finesse. Tenho quase certeza que tem. Tem que morder de jeito. Ah, e não sei se eu boto em força ou em constituição agora, então. Em constituição você vai perder, porque é o defeito de atributo do Cobold, eventualmente. Mas você pode comprar isso. Pode ser mais pra frente. Então... Vou botar em constituição então, porque daí eu fico com 10. Porque eu sou um tanque. Agora sim, podemos passar em volta da mesa e ver o que o resto do pessoal ganha. Ah, começa pelo Peppa. Ele é Cobold também. O que você vai fazer, Peppa? A única diferença entre nós dois é que eu tô pegando força. Porque, como um cavalier, eu vou ter mais a força do... Eu vou ter um pouco mais de vida embaixo das minhas pernas, né? Você vai matar o Yoshi? Não. Não tô acreditando. Eu não vou matar o Yoshi, mas querendo ou não, é um pouco de vida extra, né? Além disso, tem toughness, tem várias coisas que tornam um pouco mais... Faz com que esse menos um de constituição não seja tão pesado. Eu sinto que Pathfinder 2ª edição é bem mais balanceado nessa questão do que o 1ª. E Danilo, como é que são os seus status de personagem? Então, de Hedge Folk, eu ganho tanto a vida quanto a tanque. 25 feet de movimentação. Aí eu ganho destreza, inteligência e um livre. E perco força. Mas como eu sou feiticeiro, isso não vai fazer diferença pra mim. E eu ganho low light vision. É verdade, nós como kobold ganhamos dark vision. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Eu sou Hedge Folk, mas eu sou Tiflin. Então, eu sou... Eu também tenho dark vision. Calma que a gente ainda vai chegar lá, quando a gente for falar de... Da herança, da ancestralidade. Ah, beleza. Marinês, como é que são os seus abilities cores? Eu tenho 8 de vida. Uau! Eu sou uma plantinha forte. Eu sou uma planta forte. Gente, 25 de... Pra andar, Constituição, Wisdom, um livre, né? Eu tomo dano em inteligência, eu sou meio burrinha. Sem raciocínio vegetal. É, 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 é. É porque, na verdade, o personagem, né? Esses bichos, eles são espíritos da natureza. Que foram invocados, normalmente, por um corpo de planta, né? Por um druida ou ranger, normalmente. Ou bardo, também, pelo que eu tô lendo. Aí, eu tô lá no corpinho invocado da planta, mas eu sou um espírito da natureza, imortal e bonito. Que belezinha! Que belezinha! E você é orgânica? Orgânica? Sem agrotóxicos? Sou uma salada orgânica. Que nem o Fox falou. Onde é que você vai colocar o seu atributo? Ah, o Danilo que tinha feito. Porque eu já coloquei tudo lá pronto, na verdade. Eu anotei já tudo pronto. Eu não lembro. O atributo dela foi pra dois de Constituição, dois de Wisdom, e o geral foi pra Carisma. Que bonita! Sou muito bonita e tenho muita sabedoria. É tão bela quanto sábia. Ebert? Opa! O Catfork, que é a nome racial Amorum, agora. Mas ainda nos livros ainda é chamado de Povo Gato. Tem oito de HP. É o único personagem tamanho médio. Mas na segunda edição, ser pequeno e médio muda muito a pouca coisa, praticamente. Eu sou uma cidade de 25 pés. Minhas habilidades vão ser de estresse, de carisma e um livre. E o meu livro eu vou botar inteligência, porque é o meu atributo de classe. E minha fraqueza é a sabedoria. Quer dizer que os gatos, eles são muito... Têm baixa capacidade de atenção. Justo. Tem alguém sempre o tempo todo com um rolinho de lã, que ele fica azunhando. E eu fico tentando empurrar as pessoas do precipício também. Objetos, tudo, tudo. Eu jogo o foco. O que é muito complicado, porque só tem gente mal nesse grupo. Né? Não é? Os poderes que eu começo naturalmente, eu tenho visão, low light vision. Visão na penumbra. E eu tenho um poder único, que é cair no seu próprio pé. Quando eu caio, eu tomo metade do dano. E eu nunca caio deitado. Eu só caio em pé. Quer dizer que se a gente usar a teoria da... Da torrada. Da torrada com manteiga, a gente pode fazer ele flutuar. Exatamente. Minha capa vai ter uma torrada, eu vou sair voando. Continuando aqui... Não esqueci ninguém, né? Não. Então, continuando aqui. Elunian, você fala, vai nas suas línguas... Acho que tá do lado direito, pra baixo. Você fala comum. E dracônico. Eu rolei um negócio, socorro. Acontece. Tem que acostumar com essa ficha. E se você tiver inteligência, se for positivo. Então, tem outras línguas aqui que você pode escolher. Como aclo, anão, gnomo, infernal, terra e undercommon. Pega aclo. Todo mundo fala aclo, né? Eu nunca entendi por quê. Normalmente, antes de começar a falar... Ah, pega aclo, não sei o quê. O guia do jogador tem... As línguas que podem ser interessantes pras pessoas. Deixa eu ver se ele... É... Aqui... Ah, eu falo que comum é o idioma mais conhecido nessa trilha de aventura. E que... Elfico, enânico, gnômico, goblin e raflin podem ser interessantes. E que dracônico é um idioma chave... Pra várias partes da campanha. Emobond, marinês de bolo. Ou seja, aclo não estático. Eu não sei. Eu tô tentando descrever esse negócio. É muito ruim. É só falta de costume, gente. Achei. Você também ganha... Elune, eu também ganho Dark Vision. Isso vai onde? Ali em Senses, embaixo de Perception. Onde eu rolei. Então, que é a sua visão no escuro. E você ganha um poder chamado Exemplar Dracônico. Incenses? Não, não. É um poder de raça esse. Então, você vai ter que mudar de aba... Pra aba de Fits. Sai pra minha aba, sai pra lá. Ancestry Fits e Habilites. É uma habilite isso. Chamado Draconic Exemplar ou Exemplar Dracônico. Depois eu vejo se Exemplar tem uma traduçãozinha melhor pra isso. Que é, basicamente, você escolhe a sua cor. Pra saber de qual dagrão você vem a sua linhagem. Isso determina a sua cor. E que se você tiver Breath Weapon, vai determinar o dano e o formato dela. E acho que você ganha um bônus no Save and Throw. Não, eu acho que é o Save and Throw que a pessoa tem que rolar contra o seu Breath Weapon. É, e... Então, eu sou prateada e eu dou dano de frio quando eu arroto. Incônia. Incônia. Quantas vezes por dia eu posso usar esse caralho? Você tem que pegar... Isso daí, na verdade, é uma Heritage, se eu não me engano. Não, não. Ainda não é a Heritage. É porque isso aqui, se ela pegar o poder da Heritage, ela vai ter isso. Vai poder usar isso. Porque ela tem que determinar antes qual vai ser a cor. Pra saber a cor da escama e etc. Qual sua cor, Peppa? Bronze. Ah, que bonitinho. Você vai dando eletricidade em linha. Eu vou dar dano de eletricidade em linha. Aí a gente vai pra Heritage, que aqui são as heranças. Ah, não. É que o Hebert já tinha falado tudo do poder dele, etc. A escambar. Só queria falar que o Hebert, rapidinho, e Mariana... Não, o Hebert, não. O Peppa e Mariana são calangos, segundo aqui o chat. Eu adorei isso. Calango. Eu adoro essa palavra, cara. Calango. Calango é uma palavra maravilhosa, que mostra a superioridade do poder. A superioridade do português brasileiro. Eu amo isso. Calango. Eu gostaria de dizer que, teoricamente, o único calango do grupo é o mestre. O mestre que chamam quem vem de Brasília também, em alguns lugares. É, não. É, o Diabelique tá dizendo que o Peppa é um Charmander Shine. Aí, todas as raças têm, todas as ancestralidades têm uma herança, que determina, dentro dessa ancestralidade, de onde, mais ou menos, você vem. Então, determina o tipo de alface que você é, o tipo de lagartisca... Calango. O tipo de calango, o tipo de felino, que... Da onde você tem os seus poderes, etc. Agora, Elunice, lembra o seu? Porque, tipo, o Cobold tem... Cobold das Cavernas. Cobold Escama de Dragão. Cobold Escama de Magia. Cobold Mandíbula... Mandíbula Forte. E Cobold... Calda de Veneno. Peppa, qual que é o seu? O meu? O meu é... Como é que chama? O meu é o... Dragon's Cale de Cobold. Porque, basicamente, a minha ideia é que, como eu vou estar montado num... Num... Drake, eventualmente, eu e ele vamos poder soprar. Cara, que coisa linda! Ô, Peppa, você vai ter asa? Não. Pra carregar o seu... Sua montaria igual o Vingador? Não. Tem que ter, por favor! Nunca te pedi nada, um calango voador! Beleza. Estou reconsiderando. A Elunia tava entre... O Dragon's Cale. Foi que... A gente tava vendo... Que em outro pedaço na criação de personagem... Quer dizer, depois da criação de personagem, na verdade... Tem... A ideia dos arquétipos também. Aí, o arquétipo que a gente viu pra fazer uma combinação legal... Era... Aquele que você vai ganhando os poderzinhos de dragão. Eu acho que eu vou pegar o Dragon's Cale também, pra pegar esse arquétipo. Porque a minha dúvida era se eu pegava esse ou se eu pegava o Strongjaw. Porque o Strongjaw, eu dou mais dano na mordida. E como a mordida vai ser a minha arma favorita do meu Deus, entendeu? Eu queria morder com força. Mas, vai só subir um dado de dano. Então, eu acho que eu vou pegar pra virar dragão. Porque é divertido virar dragão. Uhum. É, com certeza. Eu acho que se você pode virar um dragão, entendeu? Você vira um dragão. Então, você anota. Aí, embaixo do exemplo, vai o Darko. Você anota que você é uma Dragon's Cale de Kobold. E depois eu faço isso daí a limpo. Pra gente ver direito. Se eu não me engano, você ganha. Volta lá na parte do personagem. Você vê uma resistência. É. Que não adianta nada. Porque nunca aparece dragão de dano de frio. Então, aí resistência. Você ganha resistência igual a metade do seu nível. Mínimo de um. Pro dano associado ao seu dragão. Que vai ser frio. Então, você tem resistência frio. E o dobro, se for o sopro de um dragão. Não adianta de nada. Porque ninguém dá dano elétrico. E ninguém dá dano de frio. Dano elétrico até dá um pouco mais. Quando você toma magia na cara. Agora, dano de frio, dane-se. Aí, gente. Nessas heranças também. É onde entram as heranças versáteis. Que, no caso do Pathfinder, vão ser Azimar, Changeling, Dampir, Duskwalker e Tiflin. Que é o caso do... É o ratinho demônio, agora que eu percebi. É. Tinha alguma coisa errada nesse esgoto. Tem que ter que pegar a imagem do Jerry. Quando ele tem o lado bom e o lado ruim. E tem o Jerry com o Tiflinho de capeta. Eu vejo se eu consigo botar um Tiflinho no ratinho. Mas, Danilo, por que você decidiu ser Tiflinho? Eu? Boa parte. Uma parte porque as heranças. A coisa de herança de Red Fulk. Que não é muito ótima, assim. Tem umas coisas que são legais, mas não vale muito a pena. Aí, eu tava olhando e pensei. Porque antes eu ia fazer outro personagem, né? Aí, eu ia fazer com herança versátil. Aí, eu pensei. Ah, vou fazer versátil. Aí, bateu o Tiflin. Aí, eu vi que mais pra frente eu posso ganhar uma asa. Então, é isso. Ou seja, você vai virar um morcego. Porque rato velho vira morcego, né? Morcego é um rato voador. Todo mundo sabe disso. Uhum. Porque eu, no background lá, minha história, eu vim lá da... De Quintargo, né? Quintargo. Uhum. Do povo que era uma coisa. Na biografia. Só pra... Aí, aí calhou... Continua, Danilo. Não, não. Foi isso. Aí, calhou de... Ser Tiflinho também, né? Aí... E qual que é a herança do... de maninês? Olha, eu... Eu tinha anotado, mas eu esqueci. Mas eu vou falar aqui. Eu posso ser um fungo, uma cabaça, uma folha, uma videira. Não é engraçado isso? Cara, é muito engraçado. Eu posso guardar coisas na minha cabeça. Tem tempo aqui, a cabaça, a maior maravilha do mundo. Não é? Eu posso guardar coisas dentro da minha cabeça. Aí, eu posso roubar com mais facilidade, porque eu guardo dentro da minha cabeça. Isso é maravilhoso. O cheque, ó, o cheque pra te roubar sobe em quatro, porque tem que roubar nessa cabeça. Ai, que bosta. Só por Deus, viu? A videira, você faz o quê? Uma abóbora. Isso é a cabeça de Halloween. Nossa, isso é muito legal. Né? A videira, eu ganho. Eu sou boa em climbing, em escalada. E eu não preciso ter mão livre pra escalar. E, adicionalmente, se eu rolar um sucesso em atléticos pra escalar, eu ganho um crítico. É isso. Legal. Mas eu ainda vou decidir se eu vou pegar isso ou alguma outra. E o catfork do grupo. É, o catfork, ele tem uma herança pra garras, que é o catfork com garras, que você dá um dano de garra. Tem o caçador, que você ganha faro. Tem o da selva, que é um dos que eu tava em dúvida, que você ignora terreno difícil por mato. E o que eu provavelmente vou pegar, que é o de nove vidas, que ele sobrevive às coisas impossíveis. Então, se ele tomar um crítico, em vez de ele ir pra dá em dois, ele continua tomando só dá em um. E o catfork de inverno, que é o que serve pro frio. Mas eu vou pegar esse catfork de nove vidas. Mesmo do crítico, gente. Mesmo do crítico. Cara, depois que eu descobri que Ogre e o Ogre maior lá pode escolher, uma vez por dia, suceder em qualquer rolagem, e o outro suceder criticamente em qualquer rolagem, eu fiquei preocupada. Bem, então, já preencheram suas coisas da ancestralidade? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos seguir. Da ancestralidade, a gente vai pra biografia. Biografia. Biografia é mais ou menos uma ideia de da onde o seu personagem veio, o que ele fez, o que ele era antes de se tornar um aventureiro. Em termos de mecânica de jogo, você ganha duas melhorias de atributo. Uma que você tem que escolher entre dois atributos dados pela biografia e uma outra que vai ser livre. Você ganha um talento de perícia e graduações em duas perícias, se eu não me engano, que são relacionadas com a biografia em si. A biografia, você tem várias biografias básicas listadas nos livros, só que normalmente, como é o caso da Faiso, você tem umas biografias relacionadas à aventura, que vão estar no livro do... no Guia do Jogador dessa aventura em específico. Então, aí você tem várias que vão se relacionar com a... nesse caso aqui, mais com a cidade ou com a ideia de que você estava procurando alguma coisa específica no chamado dos heróis. Ou algo relacionado com algum ponto mais pra frente da aventura. Então, aqui pra aventura a gente tem o... Buscador da verdade, caçador de reputação, um descendente retornado, emancipado, estudioso dos dragões, forasteiro, herdeiro local, historiador dos cavaleiros infernais, visão assombrosa. São os motivos pelos quais você vai atender os chamados dos heróis. O que que foi? A maioria são os motivos pelo qual você vai atender os chamados dos heróis, né? Só que você não é obrigado a pegar uma dessas. Você pode escolher alguma das básicas, se nenhuma dessas... Tipo, bater muito com a ideia de personagem que você tiver na hora. Então, eu acredito que o Danilo já pegou uma delas, não foi? É uma espada. É uma espada. Até recentemente, a nação de Ravonel era parte da nação maior de Keliax, onde a igreja de Osmodeus é a lei e povos escravizados são negociados livremente no mercado aberto. Você teve a má sorte de nascer escravizado, mas a boa sorte de crescer na cidade de Quintargo. Quando Ravonel se separou-se de Keliax, os líderes dessa nova nação libertaram todos os escravos e você não perdeu tempo para explorar e estabelecer sua nova vida. Como e por que você veio para a colina Fenda vai depender de Danilo. Mas o fato de que você se sente empoderado para determinar seu próprio destino e isso dá forças para você encontrar o seu próprio caminho. A chance de se tornar um aventureiro o empolgou por algum tempo, pois você espera construir uma nova vida para si mesmo como um herói recompensado com fama e fortuna. Unir seu chamado dos heróis é uma ótima oportunidade para encontrar um grupo para se aventurar. Aí você podia escolher entre destreza e carisma. Carisma. E a sua outra era uma melhoria livre, que você escolheu? Despreza. Eu não ouvi. Despreza. E você começa como treinado em furtividade e saber de quem cargo. E você ganhou o talento esgueirador de terreno. Aí agora depende mais dos outros para ver o que eles vão escolher, porque a lista é enorme. Porque cada livro, eles têm mais algumas biografias a mais. Você já decidiram que vocês vão pegar, gente? Eu já. O que você vai pegar, Ed? Eu vou pegar uma do Guia do Jogador também. Vou pegar a Visão Assombrosa. Que ela é justamente sobre você ter tido visões sobre destruição e coisas acontecendo que eu deveria vir para esse local. Que a única forma de impedir tudo isso seria se juntar ao chamado dos heróis. E é por isso que eu vou. E aí combina com o fato que o meu personagem é meio vidente. E você teve um presságio sobre Dahak. O deus dragão da destruição. Pois é. Eu tive um presságio sobre o fim do mundo e agora quero mudar o futuro. O futuro, quem vai escrever só eu. Entre Constituição e Sabedoria. Você pegou? Peraí. Ainda não tinha pego. Deixa eu ver. Como minha Constituição é 10 e minha Sabedoria é baixa, eu vou pegar a Sabedoria. Aí eu pego a Sabedoria 10 de novo. Percepção é iniciativa, né, gente? E eu imagino que o seu atributo livre foi para inteligência, né? É. Beleza. E aí você é treinado em religião e saber de Dahak. O interessante das biografias é que mesmo que você escolha uma biografia que é legal para a história do seu personagem, mas não te dá exatamente uma escolha de atributos para o atributo-chave que você vai usar para a sua classe, você sempre tem um atributo livre, uma melhoria livre, para dar uma ajudada nisso daí. Porque se você quiser maximizar ou começar com 18 no seu atributo-chave, você tem que, em todos os passos da criação de personagem, pegar uma melhoria nele. E, de preferência, não ter tido um defeito de atributo durante a escolha da ancestralidade. Senão você só vai conseguir começar com 16. O que você vai pegar, Peppa? Eu estou pensando em pegar o artesão. Afinal de contas, eu gosto de, quando eu faço um fighter, poder cuidar das minhas próprias armas. É, cara, crafting aqui está super importante, né? Craft que é a medicina dos itens. Hum, você fazer um personagem, ver se não tem índice, somar no bônus. É. Mas a minha inteligência não vai ser necessariamente baixa. O que acaba vindo como um positivo, né? Eu estou entre pegar a herdeira local, estudiosa dos dragões. A gente não tinha escolhido alguma outra coisa, né? Eu sei, eu acho que eu escolhi outra coisa, mas eu esqueci. Então, não sei. Marina, acho que você pegou. Eu, como você... Espera aí. Espera aí. Eu vou, como você for suporte, eu peguei... Field Magic. Magic. É... Médico de batalha, de campo, né? Eu acho que eu tinha pegado Blessed, na verdade. Eu estou olhando aqui a lista do Archive of Nets. Quase certeza que eu tinha pegado Blessed. Deixa eu ver aqui, ó. É... É que eu estou mais lembrando que eu sou outra faladinha, né? Estou lembrando isso aqui, não. Eu acho que eu era a Blessed de... É absurdo. Bom, enquanto o Blessed, eu... Quê? Enquanto o Blessed, eu ganho... Tinha algum background de Cobold ou não? Tem um atualmente, mas... Chama Dragão do Esgoto. Não, obrigada. Você tem que ser do Esgoto de Absalom. Não, eu estou começando a achar que a gente não tinha escolhido nada, não. É, então. Eu acho que eu vou pegar a abençoada mesmo. Eu ganho ou Wisdom ou Carisma e um Free Boost. Então, acho que eu vou botar em Carisma e o Free Boost eu boto em quê? Destreza? Destreza, que vai ser o seu atributo-chave na classe. Aí eu ganho uma lore, associada à deidade que me abençoou. E eu posso dar Casting Guidance como um Spell Divino Inato at will. Ou ganhar um Blessing similar de acordo com coisa do GM. A gente mantém o Guidance por enquanto, depois eu vejo se tem algo diferente para a gente colocar. E aí você já fechou o seu atributo? Aham. E aí depois da biografia vem a classe. E aí você vai fazer o seu atributo. Você já encheu os seus atributos, né? Aham. Será bom se alguém pudesse andar por aí com o Tolkien? Bom, não. Tem impressão que eu já joguei esse jogo. O que você falou, Ebert? Tem impressão que eu já joguei esse jogo. Porque ele tirou esses assets. Cara, eu fiz tudo isso aqui com RPG Maker. Ah, então é por isso. Porque eu tenho um RPG que eu joguei de RPG Maker recentinho. Então, a sua classe, ela vai te dar um bônus no seu atributo-chave. Algumas classes têm atributos-chave diferentes. Vai determinar quantos pontos de vida você ganha por nível. As proficiências iniciais, que vão ser proficiências em percepção, jogadas de salvamento, perícia, ataque, defesa. Para o CD da classe e para as classes que têm magia, as coisas de magia. E aí, parte para as características de classe. Então, eu vou começar aqui pelo campeão. Acho campeão aí, gente. Mas você quer no livro? Você quer... Na imagem. No mapa que a gente está agora. Ah, no mapa que a gente está agora. Beleza. Eu estou ruim que eu fiz o negócio. Não, não há campeão. Então, vamos lá. Tem que ser alguém que vai ter armas. Aqui eu acho que é clérigo, né? Aqui é o campeão ou não? Aqui é monge. Alô? Oi, Neish. Não, aí é o clérigo. Ué, eu achei que o clérigo era esse daqui de baixo. Afimista. O campeão é o cara que come urso? Não, é o bárbaro comigo. Não, acho que é o bárbaro. Aqui é o bárbaro. Aqui é o campeão? Aí, é o campeão. Aí. Marina, você tinha falado a alô? Está tudo bem aí? Ela não estava ouvindo. Ela saiu para ver se... Estava mudo. Eita. Deixa eu só abrir as classes aqui para pegar direitinho. Eita. Eu sou um calango muito rápido. Eu sou aquele calango que você bate o olho e corre já, sabe? Aí, você ganha 10 pontos de vida pela classe. Eita. Eu sou tanque! Não. E vamos ver o que mais. Você começa com... Onde é que eu boto o atributo básico? Nossa, eu não... Era só os dois pontos lá. Classe DC não. Ah, tá. Aí... Tem que tirar a força e colocar a destreza aqui, né? Sim, sim. E você começa treinado no Classe DC. Aí, vamos ver. Você começa com treinado em percepção. Está ali na Perception. Aí, vai para o Saving Throws. Você tem que clicar nas... Você começa com Expert em Fortitude. Treinado em reflexos. E Expert em Will. E eu tenho Fortitude? Não. Tem Constituição? Não. Tenho Wisdom? Não. Aí, as Skills. Você começa com treinado em religião. Cadê a religião? Aí, você começa com uma Skill determinada pela sua divindade. Já rolava em Gapsu. Só que você também tem mais duas Skills à sua escolha. E mais se você tiver mais uma por ponto de... Por modificador de inteligência. E se dá... Qual era a minha divindade mesmo? Aquele cara da... Do Tridente, acho. Esqueci o nome. Eu vou procurar aqui depois que eu falo. Tá. Apsu. Apsu é o Alphugud. A Divine Skill dele é Diplomacia. E a arma favorita dele ou é a Mordida ou é uma Staff. Não. Imagino que vocês já sabem a que a Ilônia escolheu. Não. Não. Cara, olha que coisa maravilhosa que eu vou poder até ataque... Como é que é o nome do ataque sagrado do Paladino? Esmaitível. Esmaitível na Mordida, mano. Olha que coisa maravilhosa. Não, 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 não. Eu sou exatamente... Você é evolução da Janca. Que evolução da Janca. Não é? Eu sou exatamente que nem aquela Naja de Brasília, cara. Mordendo burguês safado. Uhum. Aí você tem que escolher mais duas skills. Quais skills são boas pra eu escolher enquanto Paladino? Atléticos? Você pretende dar... No seu caso, acrobéticos. É. Como você tá mais com destreza, talvez acrobéticos seja melhor. Até porque talvez seja bom alguém com finesse, já que... Bom, se bem que parece que dentro do pessoal vai ter uma galera com destreza também, né? Mas aí, qual é a próxima que eu pego? Será que vale a pena pegar, sei lá, a sua site? Aí é bom ver com o resto do grupo. Pra ver quem ganha o quê. É. Na verdade, é bom a gente ver... A gente fazer o check aqui pra ver se nós estamos com todas as skills, né? O Ebert, eu lembro que ia ter uma caralhada de skills e ia ter quase todas. É bom ter classe com atributo-chave e inteligência, né? 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 Mas é só que eu já ganhei agora. Eu já tô com ocultismo, religião e conhecimento da HAC. Tá. Vamos lá. Mariana, Conte-me sobre o seu personagem. Então, eu mordo. Não, tudo bem. Mas você tem alguma ideia de história pra ele? Pra ela? Por enquanto, ainda não pensei muito na história dela, não. Eu ainda vou pensar, mas... É... Eu... Eu queria saber quais são as skills da galera pra gente poder... Ver o que eu posso pegar aqui. Porque eu acho que eu já peguei... Tipo, pra mim faz muito sentido ela ter o conhecimento de Apsu já, e a parte do negócio de religião. Aí eu quero só... Mariana, pergunta. Você quer desarmar a armadilha? Sem ser com o meu corpo? Mas, cara, não faz sentido eu ter isso. Eu sou uma paladina, sou campeã, sou a Love of Good, entendeu? Dragão não tem isso, não. É que aí que tá. Thivery não precisa ser necessariamente pra roubar, né? Você pode simplesmente ter Thivery exclusivamente pra desarmar a armadilha. É só pra saber se você consideraria isso. Quais skills você vai pegar, Pepa? Você pegou crafting? Crafting e athletics, né? Que são basicamente a minha base. Eu estou pensando em pegar arcanismo. Porque, querendo ou não, eu vou ter um drake como montaria, né? Então eu acho mais legal do que eu ter nature pra compreender os animais. Eu ter arcane pra eu compreender dragões. Society não está fora das minhas ideias. Mas eu não preciso necessariamente pegar ela. Survival não está fora das minhas ideias também. Marinejo, que skills você pegou? Ele não está entre nós no momento. Oh, não. E você, Danilo? Eu, de acordo com o que a gente tinha falado uma outra vez, que a gente estava vendo mais ou menos, né? Eu fiquei com o Craft pra ajudar na arrumação, né? Intimidation, porque vem com a classe, com o meu sangue. Medicina pra ajudar a marinês. Nature, de magia. Stealth e survival. Society serve pra quê? Society virou toda conversa. Tipo, toda conversa. Basicamente, hoje em dia, se você precisa de algum lugar pra ficar na cidade, que não ser, tipo, você não vai pagar a estalagem, você rola society. Conhecimento de humanoides, né? Conhecimento de humanoides, society. Juntou todos os knowledges, tipo, history, nobility, local. Tudo isso. E qualquer coisa que seja nesse estilo, virou society. É. Eu tô pensando em pegar society, então. Eu acho que casa melhor com o meu personagem. Beleza. Pena que é int. Todo mundo já escolheu as skills? Ainda não. Esse aí tá no final, eu acho. Continuando aqui o da Elunia. Você, as suas weapon profissions, suas proficiências de arma, estão à esquerda embaixo. Tá pegando comida. Eu não escolhi as skills extras, não. Alguém tem alguma dica pra falar? Tá faltando tivere. Tô pegando tivere. Tá faltando medicina. Medicina? Por causa da biografia dela. Acho que tá faltando... Não sei se tem Deception. Enfim, de resto tá mais ou menos coberto. Você pode pegar o que você quiser. Pouco que devia ganhar Deception. Devia. Devia. Bom, vamos lá. Então, eu peguei... Severeign. Stealth. Porque eu sou medroso. Crafting, que eu ganhei. Athletics, que eu ganhei. E Arcana. E o meu Lore. Acho que é mais fácil começar pela lista alfabética mesmo. E as pessoas vão falando se tem. Alguém tem Acrobatics? Eu. Alguém tem Arcana? Eu. Alguém não está no chat nesse momento? Todo mundo já fez todos os atributos. Eu tava fazendo a medida que tava. Deixa eu botar aqui. Quanto é que minha inteligência final vai ser. Mas eu ainda não terminei de fazer todos os meus atributos pra essa minha inteligência final, mas... Manda ver. Eu vou pôr Survival, porque eu vim da floresta, e Deception, então. Eu faço Craft, então. Aliás, já tem gente com Craft. Pode pegar Craft. Quanto mais gente, melhor. Ainda mais você que tem inteligência alta. A folhinha da Decepção. Não é? Planta falsa. Ela é de plástico. Eu pego Deception, então. Gato falsa. Eu peguei Deception. Dissimulado. Dois dissimulados. A planta e o gato. Eu mudo, então? Eu pego outra coisa? Não, Neide. Pode pegar. Vai ter skill que mais de uma pessoa vai ter. Isso aí não tem problema. É mais pra gente saber. O Wander tem 55 milhões de skill. Ele tá pegando skill duas vezes. Mas eu acho que a gente cobriu as skills todas, então tá valendo. Qualquer coisa eu posso pegar Nature em vez de Deception. Faz sentido também. Faz. Eu tenho tudo por causa da magia, mas se você quiser pegar pra ajudar também. Mariana tem diplomacia, né? Tenho. Carisma pra ajudar. Relígio é um marinês tem, né? Tenho? Pera aí. Ela tem. Mariana tem. Ih, claro. Eu tô pegando a rar, então. Bom. Vou pegar. Vou pegar. Eu vou pegar Nature, então. Pega. Qual que é o tipo da magia de Danilo? Primal. Primal. Qual que é o tipo da magia da bruxa? No meu caso é o que eu tive, por exemplo. Ah, legal. Aí a gente pergunta qual que é o tipo da magia do Fighter. Arcanismo. Pelo menos foi a skill que eu peguei. A resposta certa era... Violência. Atletic. Aham. Não, Atlético é o que eu ganhei de graça. Qual tipo de magia? Pois é. Certo. Stealth eu tenho. Survival o marinês tem. Marinês tem um baita de um bônus de... Wisdom, né? Uhum. Hum. Mais alguém quer pegar Thievery? Quer pegar Thievery? Porque eu tô sendo o único agora e minha destreza não é a melhor destreza do mundo. Eu não tenho destreza. Eu pego. Eu vou ter destreza boa. Obrigado. Eu sou faladina e me recuso. Gato é obrigado a ter Survival, Thievery e Deception. Aham. Vamos lá pras proficiências de arma. Campeão, você é treinado em combate desarmado. Você tem que adicionar ele. Você é treinado em arma simples e arma marcial. Aí defesa. Acho que isso vai estar lá em cima. Quando ali você abre o armor class. Isso. Você é treinado em todas as armaduras e em defesa desarmada. Em defesa... Sem armadura. Sem armadura. Aí vamos ver. Aí você é treinado na dificuldade da sua classe. E você também é treinado em... Spells divinos e ataques de Spells divinos. Beleza. Se for de ser, na verdade. Se for de ser, na verdade. Se for de ser, sim. Eu só não sei qual atributo você vai usar. Boa pergunta, né Sei lá, acho que deveria ser Wisdom ou Carisma Normalmente vai ser Carisma, mas eu não tenho certeza Mas se é treinado, pelo menos Depois a gente vê Eu nem tenho Spell mesmo Foda-se Vou completar as coisas aqui, eu posso? Aí você ganha Você começa com um feat De campeão A gente tem que ver qual que vai ser E escolher Qual é o pódio de conduta Que no caso já está escolhido Porque depende do deus também No caso de Apsu É o paladino mesmo Cadê? Champions Code Que é a causa E lá no Na parte de feats Você precisa preencher as habilidades de classe Então ali, Classification abilities Você tem uma A reação do campeão Que é baseada na sua Na causa que você escolher Você tem a Sua arma de vida É o espírito da mordida Você ganha acesso a ela E se for uma arma de ataque Do dano D4 ou uma simple weapon Ele aumenta em 1 o dano Então ele vai pra D6 Então isso a gente pode preencher depois direitinho E aí você tem Champions Direction Daive weapon Aí você tem a sua divindade e causa Que eu vou abrir aqui pra gente ver Que aí é a sua causa A causa do Bom Hordeiro Que é o paladino E você ganha o Você quer que eu bota isso aqui em inglês ou português? Deixa eu abrir ela Mas eu falo aqui É que eu não lembro o nome disso aqui em português Campeão Falar de Nordeiro e bom Você deve ajudar com honra Nunca tirar Vantagem dos outros Nem mentir Ou trapacear Você deve respeitar Autoridade legal De liderança Legítima Onde quer que você vai Seguir suas leis Aí você ganha O Golpe Retributivo Botivo Botivo Tá escrito Botuvo Tá escrito Botuvo Aí o tipo dele é Lidade Glóbular Aí você vai ganhar Divine Smite no nível 9 Exalt no nível 11 E você ganha Devotion Spells Que no meu caso Acho que é leio Magias de devoção Você ganha Um ponto de foco Para conjurar magias Tanto Automaticamente Se levadas Etc Você também ganha O talento Bloqueio com escudo É um talento Talento mesmo Então Se não me engano Ele é um General Fit Aí tá aqui O seu Devotion Spell Seu Spell Casting Habilite É carisma Beleza Acabou Não Ainda não Você ainda tem que escolher Um Fit Eu tô olhando Para ver Com as suas magias De foco Leia as mãos Chora pra mim Que eu não me pergulho Ah Justosa Deixa eu ir lá Para as magias Gente Se vocês quiserem Falando Tipo O campeão Classe campeão A Mariana Tá pegando paladino E O que que é O de vocês O que que é O especial De classe De cada um O que Nossos profissionais Essas coisas É Bom Como fighter Eu já começo Com expert Na maior parte Das weapon Proficiencies Exceto Advanced Começo com Training Fora isso É mais a versatilidade Que já começa Com um dos Um dos Feats De nível 1 Do fighter Ebert Eu começo Com a A bruxa Ela tem um patrono No meu caso É destino É E um familiar E a tradição De Spellcast E um ex As maldições Da bruxa É O familiar Estou escolhendo Agora Mas o familiar Vai ser Um Corvo Com chapéu De bruxo Corvo É Ah que eu não tinha entendido E por que que ele tem Um chapéu É lindo Mariana Você precisa perguntar Sobre de coisa Que lindo E É Um especial Eu tenho O meu cantrip Que é o Nude Fate Que Ele Eu posso Dar Sempre Soltar O tempo todo E eu posso ficar Fazendo pequenos ajustes Na probabilidade Das coisas E aí eu fico dando Uma vez Por cada vez Que eu Usa magia Na duração Quando alguém falhar Um ataque Um Seguir Um Seguir Eu dou Mais um Se você tiver Uma falha crítica E o Mais um Vai poder Transformar Numa falha Normal Ou uma falha No sucesso Aí eu dou Mais um Retroativamente Mudando O destino Sensacional Ebert Muito obrigada Desde já Bom Eu não tenho Muito Que falar Da mim Eu curo Curo E curo Mais um pouco Mas o que O que te levou Essa escolha Do Cluster É de Cleric Versus O Warp Battle Battle Priest Não é? É o Warp Priest mesmo Warp Priest mesmo Warp Priest É questão É questão de Magia Magia Eu queria fazer Uma personagem Com suporte Então achei Que o Cluster Seria melhor Para isso Igual você A gente falou Lá no Whatsapp É meio Que um Magia Branca Eu queria Muito Ir por Esse Lado Pois é No fim Das contas Ele é o que Mais evolui Em magia Se eu não Estou enganado Ele chega Até o Último Nível Que é Legendário Isso O outro O outro Não chegava Desculpa Descortei O outro Não chegava No máximo Isso Perfeito Danilo É Some Sorcerer Vida Baixa Mas É magia Aí a magia Do Sorcerer Vem de Bloodline Como eu vou Traduzir Isso Linhagem Sanguínea Linhagem Sangue Linhagem É E Aí a linhagem Que eu escolhi Elemental E aí eu posso Dá pra escolher Os quatro elementos Escolhi fogo Que é o único Que dá Dano de elemento Mesmo O resto É só Blood Concussão É isso Você é um ratinho Diabuzinho Que solta fogo Pela mão Awww É uma imagem Que o Sorcerer Dividiu no chat Que sacanagem A gente procurou Pra cacete Essa Dá pra trocar Dá pra trocar Mas é que Eu não vou ficar O tempo todo Daquele jeito E daí Acabei de descobrir Que eu posso Escolher mais Um skill Que de natureza Era do meu Deus Já Alguém tem Alguma Opinião Quais são Seus skills Eu tenho Que é Cortou Você já tem Sobrevivência Sim Eu tenho a natureza Que é do Deus Aí coloquei Em sobrevivência Que é O a mais Eu tenho Medicina Que é do outro Lá E faltou um Então Marinês Você que sabe Se você quiser pegar Afrobatics Pra você conseguir Se virar um pouco mais Andando Pelo terreno de batalha Pode ser uma boa Se você quiser Pegar seu site Pra ajudar a Marinês Ebert Você tem seu site? Não Não tenho Eu não vou ter Nenhum modificador Será que não dá ruim Ou blá Sem problema Você tá pegando Sua site Pra ajudar a Mariana Eu também não tenho Nenhum modificador Mas você também pode Não tem Não tem Entendeu? Às vezes assim Pega sei lá É Você pode pegar O cultismo Que eu acho que Só o Ebert tem Mas a gente dele Alta pelo menos Sabe? É o problema Do seu site Que não faz sentido Eu um ser da natureza Pegar a sociedade Pega Você tem Você tem o Deception Não tem? Não Eu não peguei Fiquei em dúvida E mudei E agora Pega um skill social Pega um skill social Eu tô pegando o seu site Beleza Um cavaleiro Querendo ou não Ainda faz sentido Ter seu site Faz Nem que seja Pra se esconder No meio da sociedade Tá passando Despercebido Eu peguei diplomacia Porque eu vou ser bem Boazinho Ficaram falando Que eu ia ser O Tiga Deception Peguei diplomacia Agora eu sou uma rosa Ah E agora pra você Falta só O talento inicial De campeão Qual que é o talento inicial De campeão? Eu tô tentando Abrir a A lista aqui As feats De herança Tem Tem as feats De herança Também Você já pegou A sua Mariana? Esqueci Não Alguém pode ver Pra mim Que eu não posso abrir? Você quer Você tem alguma ideia Do que você quer fazer? É onde você pega O kobold breath Por exemplo Eu quero pegar Aquele que vai subir Pra virar dragão Não Isso daí É o seu Coiso Não é A herança Tem Deixa eu ver aqui Tem o kobold De Eu acho que é o kobold Breath Que você ia pegar Perfeito Mais uma Pra soprar No campo de batalha Isso aí Mariana Isso aí É de herança Esse troço É Ancestralidade É um fit De ancestralidade Faz fit de ancestralidade Vocês vão pegar Qual que você vai pegar Danilo? Como São Red Folk E todo Red Folk Usa Ratos Pra fazer tudo Inclusive Como Montaria E puxador De carroça Tem um Familiar rato Cinderela Feelings Estou dando o papel Aqui Não está achando meu Você lembra qual que era? Vai falando aí Ebert Falando o que? Qual que é o seu? Qual que é o meu? Fit de ancestralidade De heritage Sei lá Não O de herança É o Gato de nove vidas Ah O fit mesmo O fit O fit mesmo Ainda não tinha escolhido não Deixa eu ver aqui Tinha esquecido Que ele ganhava No primeiro nível Deixa eu ver Cat Folk Eu descobri que Esse eu não tinha escolhido Ainda não O que você vai escolher? Não sei É muita coisa Eu ainda não estou Muito familiarizada Com fazer ficha Nesse daqui Você vai e volta Vai e volta Ah agora eu lembrei É É É Cat's luck Sorte do gato Ai meu Simples Falou pra gente Tá muito bom Seu personagem É uma Uma ação livre Uma vez por dia Se eu falhar Um teste de reflexo Eu rerolo É um Aeropoint Gratuito Pra rerolar Só sair de Corrida Eu acabei de ver Que no nível 9 Eu posso ficar descansando No sol Por 10 minutos E eu recupero Minha vida Nossa Que foda É Minha vida Igual Constituição Vezes o dobro Metade Do meu nível Legal Eu devo pegar Range de Reprisal Muito provavelmente O seu feat De É Campeão Caso Outra opção Que são O domínio Que ela ganha Mais um ponto De focos E pode ganhar Uma magia De domínio De Apsu Aí tem O Desperate Prayer Que aí já é coisa Do Advanced Player's Guide Algumas dessas coisas Que é Você recupera Um ponto de foco Instantaneamente Uma vez por dia Ai meu Deus Socorro E ganha um ponto de foco E um bagulho Chamado Everstand Stance Que é do Character Guide Você basicamente Segura com o estudo Em duas mãos Você pode bater Ele Ou Coisar mais Debloquear mais coisa Eu acho Você tem que ter sido Um cavaleiro de last wall De ultimuro Para ter acesso a isso Deixa eu perguntar A Breath Weapon Conta como Ranged Perguntando para o meu TCC Como assim? Na hora de você colocar Na sua ficha? Não Na hora de eu fazer O Ranged Reprisal Que o Ranged Reprisal Eu posso Você pode fazer Um strike Só É Strike É um ataque Fixo Isso Porque o problema É que A Breath Weapon Você não vai checar Para ataque Vai ser isso daqui Que eu fiz Tá vendo? Você vai simplesmente Falar Tipo O reflexo é esse Passou Passou Não passou Entendi Chupa o dedo Deixa eu colocar aqui Inclusive Que é um Basic Reflex Falando nisso Quantas pessoas Sabem Medicina? Acho que duas Acho que Marina é isso Não Danilo sabe também O que? Desculpa Medicina? Não sei Peguei para ajudar Uma só Nossa Acontece que agora Magia de Cura Ela não tira Onde Tá? Quem tira Então Tem que fazer Tratamento Socorro Quando as pessoas Vão morrendo Ou não Ou não Tira dado bom Não morre Mas agora Inclusive Precisamos Para a parte Mais importante Da criação De personagem O nome Compras Oh não Nossa A minha ficha 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 Atributos Falta para botar 4 de mais 2 É Se você não colocou A indústria de nível 1 É que na verdade Tipo Estou seguindo a ordem Da criação de personagem Do livro Ah sim Então agora Você colocaria Seus 4 atributos Que ele entra Na parte de detalhes Então Aí você tem 4 Melhorias de atributo Para distribuir Só não pode pegar repetido O meu carinho Eu só fico a 14 Ele pode ir para 16 Minha destreza é 18 Serve de diante de nada Vou ficar de armadura pesada Você vai ter que aumentar a força Por causa da armadura Mais forte você for Menos a armadura Faz efeito em você E lembra também Que sua destreza Ela entra no ataque Mas ela não entra no dano Tá É Mas eu não posso subir duas vezes O mesmo atributo Tem que ser diferente Não Tem que ser diferente Tipo Isso aqui a gente está dando Uma ideia básica Da criação de personagem Vocês sempre podem fazer A modificação Se vocês acharem Que outras combinações São melhores Sem o menor problema Depois eventualmente Eu vou passar As fichas Meio que a limpo E colocar elas Como slides Para o pessoal ir vendo É Eu provavelmente vou refazer Essa distribuição de atributo Mas Eu fiz aqui A minha Força 10 Destreza 14 Constituição 10 Inteligência 18 Sabedoria 12 Carisma 14 O meu Por enquanto Força 12 Destreza 18 Constituição 12 Inti Wisdom 10 E Carisma 16 O meu Tá Força 18 Destreza 14 Constituição 12 Inteligência 12 Wisdom 10 E Carisma 12 Eu tô Ai peraí É Com 10 De força 12 De destreza 12 De constituição 10 De gente 18 De wisdom E 16 Carisma E eu tô com 8 De força 16 De destreza 12 12 Constituição Inteligência Wisdom E 18 De carisma Nós somos um grupo Muito bonito Cara Todos nossos grupos Tem Somos belos Né No fim Todo mundo Acaba saindo Com carisma Mesmo Isso é trauma Da vida real O grupo de Renato de inverno É fake É Mas até eu Não tô nele Então Tchau Tchau Eu acho que eu tenho 8 ou 9 De carisma Lá O grupo de Renato de inverno Só tem força De destreza Mal tem inteligência Sabedoria No inverno Tá tudo com roupa Não faz diferença Mesmo Todo mundo Agasalhado Cheio de Máscara na cara Sem tomar banho Sem tomar banho Tem uma caralho De tempo Não Essa personagem Tomou um mês De banho Ali na Cidade dos Centauros É verdade Fui a única Tá todo mundo O resto do grupo Tá cheirando a cavala Até agora Eu discordo com isso Porque o meu Alquimista Sabe fazer sabão Não adianta Saber não usar Saber não é fazer Fazer não é usar Eu acho que tem que Mostrar nossos Fotinhos agora E vocês Comecem a Comprar equipamento Enquanto eu procuro Se eu fiz Upload Das imagens Ou não A Spellcaster Feitou no trabalho Escrever magia Não é? A Spellcaster Ainda tem que escolher As magias É magia de foco Magia do ex Magia dança Basicamente escolhido Só tem que abrir A lista E relembrar É Eu preciso terminar Algumas coisinhas Na ficha Depois E depois Para magia É Meu gasto Com equipamento Vai ser basicamente Uma Uma adaga Tem que comprar Tem que comprar Kit de primeiros Socorros Tem que comprar Kit de bagulho De ferramenta Tá Vai grana Ah não Ferramenta Para que? Ué Você não vai ter crafting? Puta merda É O fato Essa porcaria Peça Ah Mas aí Alguém carrega Para mim Eu vou arrastando Até a gente virar Mico E depois eu entrego Quem tem força Aqui? Que eu não tenho Eu 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 mal carrego Meu escudo É Mas é que Tipo A gente tem que A gente vai precisar De alguns Repair kit Porque No fim das contas O que vai Depender mais É tipo Para Quanto a gente vai Conseguir fazer junto Dez cantripos e cinco Uma dica de primeiro nível Meu Deus do céu E o primeiro personagem Tem 15 GP Todo mundo tem 15 GP É porque as coisas São A maioria É moeda de prata Então na prática 150 É moeda de prata Gente Esse é o Calango Vesgo Hum Como é que é o nome dele Peppa? Raff Esse é o Rass Esse grupo é muito bonito Bem-vindo Calango Obrigado Agora que eu vi que é uma lojinha Ali que belezinha Que belezinha Próximo é o personagem De Danilo Olha que belezinha A gente é muito bonito Como é que é o nome dele Danilo Eu sou Cal Filho de Cali Filha de Calin Filho de Calinan Filho de Calinar E todas essas gerações Foram em que? Três meses? Mais Três meses Filho de Calin 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 Ah, mas tem que anotar isso Cara, hein? O próximo é um personagem de Ebert Como é que é o nome, Ebert? Heori O Cat Falk fashionista Muito bonito Misterioso Mariana, você já vai começar com a armadura pesada ou não? Eu não faço a menor ideia, provavelmente não É, porque eu ia dizer isso pra você Você vai começar, eu peço umas notícias pra você Você já vai começar pobre porque ela custa 13 de GP Porque assim, pensa que arma eu não preciso Pensa nisso Tipo, pois é Exatamente por isso que eu te perguntei Senão eu não ia nem perguntar Porque 13 de GP é tipo, sobra 2 de GP pra você É, e eu ainda preciso de escudo Escudo O de aço custa 2 de GP Só que aí você não come Eu acho que eu vou começar com uma armadura média e um escudo bom A minha destreza compensa Próximo é a personagem de Elune Essa aqui é a Adjan Só que por enquanto ela não tem asas Uma gracinha também Ô Peppa As coisas da Craft É como que é o nome? É Repair Kit E as ferramentas de Healer é realmente Healer's Tools Beleza, valeu Bom, eu não preciso de comida Olha que belezinha Ah, eu sou a coisa mais fofa Quem é a avinha da papai? Quem é? A ava de gato Como é que é o nome dela, Anish? Ainda não fiz É muito fofinha Sua cabeça é uma cabaça? Não Não é muito bonitinha ali As pétalas de cabelinho amarrado, gente Para, socorro Eu sou doce Quem vai ter coragem de bater em mim? Para Um grupo de veganos descontrolados Com certeza eu teria Sempre soube que veganos eram maus Essas pessoas não tem coração Não tem moral Porque você, Marinês Não é vegana de verdade Já a menina do chefe falou que é um Pokémon Tá todo mundo falando que eu sou o Odis Podia ter usado a Cizarina Não, ela não é Como é que é o nome? Metida De ter usado Baconzitos Não, baconzitos não Qual que é a outra evolução Por pedra do Belossum? É, Belossum Belossum seria legal Mas está aí, né? A gente estava com uma puta dificuldade de achar a imagem Era mais fácil ter procurado Pokémon tipo Grama, né? É Pegava Cerebi Faz isso não Dá processo Verdade A gente pegava uns Fakemon, então Tem uns que são muito bem feitos Tem Pegava um Ludiculo Aí tinha que ser Bardo, cara Meu sonho é fazer um Mariachi Um Ludiculo Nossa, perfeito Flashbar do Mariachi Usa um Ludiculo Que bosta Agora eu não consigo tirar isso da minha cabeça A minha ideia de build pra Champion É pegar vários negócios de aura Pra proteger o grupo E focar principalmente em Wirmibane Aura Pra gente não tomar Tomar menos dano de Breath Weapon E outras coisas E de resto Eu vou subir com o espírito O espírito divino da arma Então vou ficar com dentes brancos e brilhantes Que vão dar dano axiomático Flame Esse tipo de coisa Sagrado Pasto de dente Pra dentes sensíveis Nunca mais Nunca mais Nunca mais Bom E agora? Acabou-se? Aí acho que a única coisa que falta desse dia É vocês contarem mais ou menos a história dos personagens de vocês E por que que vocês estão indo pro chamado dos heróis Vai Mariana, começa? Tá bom Eu ainda não sei de qual cidade eu vim Que barulho é esse, meu Deus do céu? Socorro Vocês ouviram esse negócio? Que medo que me deu Não Fez um plim Isso pode ser alguém novo seguindo a gente Ou uma doação Eu quero agradecer qualquer pessoa nova do ação Mas eu quase morri do coração É a segunda vez que isso acontece Apareceu ali em cima mesmo Tipo uma pessoa ia dançar Não sei qual que é esse Muito obrigada aí, pessoa Valeu Obrigada pelo ataque cardíaco Valeu A próxima vez tenta melhor Exatamente Foi o Adrian J. Bra Seja bem-vindo Chegou causando já Tá de parabéns Bom Por enquanto a história que eu pensei da minha personagem Eu não sei se ela vem dessa cidade Eu tô achando que eu sou da região, sim Mas É Eu sou filha de uma kobold E eu não sei quem é meu pai A minha mãe falou pra mim Que meu pai era um dragão Todos os vizinhos falavam que eu era filha do leiteiro Né Mas eu acreditei na minha mãe Que meu pai realmente era um dragão E que eu sou também um dragão Só que eu ainda não desenvolvi Entendeu? Não tenho as asas e tal Mas é porque eu sou jovem Sou nova E isso vai Sabe? Eu vou me desenvolver Eu vou crescer Isso vai acontecer Porque meu pai é um dragão Eu não tenho inteligência pra questionar Como é que isso aconteceu Porque minha mãe é uma kobold Né Então Mas eu acredito piamente Eu Ainda não decidi ser Eu sou dessa cidade Mas eu vim pra cá Porque Desde muito nova Eu sou Assim Uma kobold Até que bastante Sortuda Parece que existe Alguma força maior Que realmente me abençoou Que cuida de mim E com isso Eu tive acesso A questão de assim A questão de assim Visões Poderes Relacionados a energias divinas E eu tenho muitos sonhos Com dragões Especialmente um dragão Prateado muito grande Que as vezes tenta falar Alguma coisa comigo Mas eu não entendo nada Porque eu esqueço tudo Quando eu acordo Nesses sonhos Eu tive uma visão Que eu devia vir aqui Pra essa Pra essa cidade E Por enquanto Foi isso Eu vim Eu não tive nenhum treinamento Muito formal Em nenhuma coisa De igreja Porque Eu realmente não sei Onde tem igreja Lepsu Mas Eu Fui aprendendo as coisas Conforme Eu ia tendo Essas indicações Esses sonhos E alguns encontros É Como é que fala? Uma coisa assim De estilo Enfim De Guerreiros Ou clérigos Ou paladinos Que as vezes Apareceram na minha vida E me passaram Alguns conhecimentos Essa é a minha história Por enquanto Muito bom Bem legal Filha do leiteiro Né? Epa Tá Bom Basicamente Eu não sou de longe Mas eu tô aqui Há muito tempo O negócio É que eu sou O filho mais novo Todos os meus irmãos Eles eram exímios Combatentes Né? Só que Como eu sou muito Medroso Eu sempre fui o Párea da família Faeste É o apelido Que eu tenho Na minha antiga casa Onde eu já não moro Mais Né? É Como eu não tava Exatamente Nas linhas de frente Eu não era exatamente Um guerreiro Tudo que eu fazia Era cuidar de armas E armaduras Né? Todos os itens Que eu uso Eles são recalcitados De itens antigos São itens antigos Recaultados Né? A maior parte deles Talvez não tenha Aparência mais bonita Mas funcionam É o que importa É Exatamente por causa disso Eu tenho um Baita de um complexo E eu tava planejando Responder ao Chamado de aventuras Né? Há algum tempo Eu tenho um segredo Tem uma caverna Onde eu estou cuidando De um Drake Com o plano De ele me proteger Só que isso vai demorar Um pouco mais Do que eu tava esperando E eu vou ter que me virar Até lá Mas quando esse Drake Me proteger Ninguém me segura Muito bom, cara Legal Carinho Eu? Minha história É mais ou menos isso Eu Nasci lá em Quintargo Né? E aí A Eu tinha salvado aqui Peraí A Bellflower Foi lá Aconteceu tudo O que aconteceu lá Né? Pra liberação De Quintargo Aí a Bellflower Começou a soltar Os Halflings Levar eles embora E Aí É Um nobre Pegou a gente Minha família E alguns Alguns Halflings E o povo da Bellflower Pra entregar Pra ordem Da corrente lá Dos Hellknights Né? Uhum Aí Antes da Dos Hellknights Chegarem A gente acabou Matando O O O O nobre E aí Pela ajuda Os A Bellflower Ajudou Ajudou a gente A tipo Conseguir sair De lá só E dali em diante A gente tá sozinho Aí Eu me separei Da minha família Pra A gente não ser encontrado Porque a gente não sabe Se a gente tá sendo caçado Pela ordem Da corrente E Foram três anos Acho, né? De Entre O O acontecimento E agora, né? Aí É Todo esse tempo Eu não faço Esse tempo Que eu não vejo Minha família E aí eu resolvi Ir pra Pro Chamado dos heróis Pra Pra ver se eu consigo Ficar mais famoso Porque Aquele pensamento De tipo Gente famosa É mais difícil De pegar, sabe? Mais ou menos isso Legal Ebert Meu personagem É De Gaut Heury Ele Vivia Numa Floresta Protegida Uma Vila Florestal Quando Descobriram Minério Debaixo Da floresta E aí Tocaram fogo Na floresta Morreu Muitos animais Silvestres O rei Inclusive Disse Que era Porque É uma época Seca Do ano E aí Pega fogo Mesmo E aí Meu personagem Sobreviveu A esse incêndio Mas começou A ter visões De Golarem Toda Pegando fogo E aí Ele começou A Ter uma visão De De Da Haki Que é O deus da destruição E começou A A Estudar E Perseguir Conhecimento Sobre Da Haki Uma maneira De impedir O que outros lugares Têm a mesma destruição Que a floresta Natal dele Até que Ele descobriu Essa cidade Numa Uma visão Mais recente De De Qual é a Cidade Colina Fenda Essa cidade Aí Colei na Fenda E aí Ele Conseguiu Passagem De um navio E foi Até Gaute E aí Chegou na cidade Começou a pesquisar E aí Descobriu Chamados dos heróis Resolveu entrar Faltou alguém? Eu Mais ou menos Bom Eu estava lá Espírito Da natureza Andando por aí Eu ainda não Devo ter que ver o mapa Direito Para ver onde Eu fui invocada Até que Vem um druida E me invocou Para eu ajudar ele Numa Numa questão Lá De uma cidade E depois disso Ele falou que eu podia Estar livre Aí Por isso que eu sou Meio clériga Ele me invocou E ensinou Algumas coisas De cura E etc E depois disso É um pouco Parecido com Do Hebert O meu Deus Eu comecei A ter algumas Visões Escutar algumas coisas Pelo vento Que teria alguma Destruição De coisas naturais De lugares Então eu fui Seguindo o que o vento Estava me falando Até Surge Parar nessa cidade E descobri Que lá Estavam chamando Aventureiros Aí eu aproveitei Também Para ajudar Aquela localidade Mais ou menos Isso Legal E eu acho Que com isso A gente conclui A criação De personagem O pessoal Tem que Determinar Alguns detalhes Ainda Revisar A ficha Ver se eles curtiram O que eles fizeram Mas no final Das contas É isso Gente Temos Uma paladina Um guerreiro Um feiticeiro Uma clériga E um bruxo Bruxa Bruxê Bruxê E é torcer Para que isso Seja suficiente Para enfrentar A era das cinzas Quando é que a gente Começa Depende de vocês Não de mim A aventura está pronta Quando quiserem Agora Beleza Então começa Domingo que vem Eu posso Eu posso Esse horário É domingo Às três A gente começa A primeira sessão De era das cinzas Você pode Ebert Posso Eu também Então beleza Gente Muito obrigada A todo mundo Que nos assistiu E A gente se vê De novo Domingo que vem Com essa linda Equipe De aventureiros Todos eles Com uma média De 30 centímetros De altura Explorando Golário Na era das cinzas Cara A gente é muito lindo Então Dessa vez Quem vai fazer Os agradecimentos Sou eu Gostaria de agradecer O Adrian J. Bra O Alan Fox Que eu não faço A menor ideia De quem é Antrax Nunca vi Também Danilo O outro Que eu não faço A menor ideia De quem é Darth Oak Tal de Draco Bahamute Também não sei Frit Beto E Ouli Delara Jamile Que tá Há séculos Pedindo pra que Eu mestrasse Isso daqui Juan Cabardo Ledes 12 Menor Black Marinês Brasil Também não conheço O mestre da pizza O Ribot Saiz Rutesc Ficur E Vinicins É sempre Então mais O pessoal Do YouTube Que acompanhou a gente Pelo YouTube Então em breve Essa sessão zero Vai tá lá também E domingo que vem A gente começa o jogo Valeu galera Valeu Obrigada gente Valeu Valeu galera Falou Falou Falou